Sejam bem-vindos ao canal Emporio Pet Shop Especialista em Cães e Gatos. Eu sou o Dr. Everton e hoje eu estou aqui para falar sobre a importância da realização do hemograma dentro do consultório veterinário. Fique atento que você vai tirar muitas dúvidas sobre esse tema. E se você é um apaixonado por animais, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu comentário e fazer parte de toda a nossa comunidade nas nossas redes sociais. Isso ajudará muito na nossa elaboração e na continuação do nosso canal. E sobre o tema de hoje, que iremos falar do hemograma em cães e gatos. Iniciando o tema de hoje, o hemograma nada mais é do que um exame complementar que o médico veterinário utiliza para auxiliá-lo na definição do diagnóstico de uma patologia, de uma doença. Claro que associado também à história clínica desse animal e ao exame físico desse animal. É um conjunto de situações que ocorrem dentro do consultório para que auxilie o médico veterinário naquela investigação e que o mais rápido possível esse veterinário chegue numa definição diagnóstica para que o tratamento possa ser iniciado. O hemograma, ou exame de sangue, ele é subdividido em algumas partes. E eu vou citar algumas das principais aqui para vocês. Então nós temos o eritrograma, que é o exame das células vermelhas do sangue, por exemplo, as hemácias, o leucograma, que são as células brancas do sangue, por exemplo, os leucócitos, o plaquetograma, que o nome já diz, é o exame das plaquetas, e também a parte da bioquímica clínica, onde engloba alguns perfis. E eu vou estar citando para vocês algumas dessas pesquisas e quais doenças nós conseguimos diagnosticar através desse exame. Portanto, somente após o exame físico desse animal e a coleta das informações junto ao tutor, é que o veterinário vai poder decidir quais exames ele vai solicitar dentro desse hemograma, baseado, obviamente, na sua suspeita clínica. Então, a partir desse momento, é feito o pedido desse exame, anotando quais informações esse veterinário tem interesse de observar. E algumas das finalidades mais importantes do hemograma seriam, por exemplo, um simples check-up de rotina desse animal que está frequentando o consultório veterinário, exames pré-anestésicos, ou seja, aqueles exames que vão ser feitos antes de um procedimento cirúrgico ou anestésico, a procura de algumas doenças específicas, como, por exemplo, as hemoparasitoses, e aqui eu posso citar a erliquiose canina, as doenças parasitárias sanguíneas. Se você tiver dúvidas sobre esse tema, nós temos um vídeo aqui no nosso canal que falamos exclusivamente sobre esse tema. Também doenças hepáticas, doenças do fígado, as doenças renais, doenças pancreáticas. Também eu posso citar as doenças hormonais, e uma das mais importantes seria o diabetes. também em relação à obesidade, vendo colesterol desse animal, triglicerídeos. Então são muitos os objetivos de um hemograma, são muitas as opções de diagnóstico que nós temos através do resultado de hemograma, onde o veterinário vai estar analisando tudo isso aí. Falando um pouquinho sobre o momento da coleta deste sangue para o exame de hemograma, aonde muitos tutores gostam de acompanhar esse momento, é muito importante que este momento seja feito com bastante segurança, ou seja, a contenção do animal deve ser feita de uma forma adequada para que a coleta seja feita da melhor forma possível. Ela precisa ser feita de forma asséptica, utilizando materiais descartáveis, seringa, agulha, os frascos aonde esse sangue será depositado, dependendo de qual tipo de exame o veterinário deseja. E obviamente estar identificando essa amostra para que seja feita uma análise bem específica para aquele animal. Bom, a respeito do local desta coleta, eu posso citar três opções que são utilizadas pelo médico veterinário. A opção predileta que eu utilizo é a veia jugular, aquela veia que passa do lado esquerdo e do lado direito do pescoço do animal. Eu considero este o melhor local para a amostra do hemograma. Porém, se por algum motivo não for possível fazer a coleta neste local, o veterinário pode estar usando também a veia cefálica, que é a do bracinho, ou se não, a femoral, que é a da perninha. Obviamente que essa decisão será tomada no momento da coleta, dependendo de qual é o melhor local a ser feito. A partir deste momento, quando o sangue já está depositado dentro dos frascos escolhidos pelo veterinário, essas amostras vão até o laboratório, serão analisadas, é feita a contagem e chega esse resultado. Obviamente que para cada espécie existe um valor de referência adequado, seja cão, gato ou qualquer outra espécie. E o veterinário, neste momento, vai unir todas essas informações. O histórico clínico do animal, o exame físico deste animal e o exame complementar, que neste caso é o hemograma. Unindo as peças do quebra-cabeça, o veterinário tem grandes possibilidades de chegar a um diagnóstico definitivo e poder oferecer o tratamento adequado para o seu paciente. Mais uma vez, foi um prazer poder compartilhar um pouquinho de informação com vocês, os tutores de cães e gatos, que isto sirva de informação no momento que você precisar submeter o seu animal a esse tipo de exame e que ajude nos cuidados que você tem com o seu bichinho de estimação. Desejo uma excelente semana a todos vocês, que Deus abençoe a vida de todos e até o próximo vídeo.